São Narciso Eu vos amo e vos rogo Pela saúde e pelo bem Dos profissionais de saúde Da linha de frente Que tem que enfrentar a pandemia Cara a cara Por isso correr mais perigo De contágio E morte no que aqueles outros Indivíduos que podem estar Em quarentena Isolamento social Para evitar a propagação da doença Do vírus e da pandemia Por Jesus Cristo Nosso Senhor Nascimento de Jesus Diz para mim por toda a minha vida Os acontecimentos Porque eu tenho de enfrentar e lidar Um momento exato e o brilho Rádia de um menino puro Que vence o mundo com sua majestade Uma manjedoura Simples e harmoniosa Pede misericórdia Nascimento do amor Nascimento do amor E da misericórdia Do menino Deus Chamado Jesus Nossa Senhora da Natividade Eu vos ame e vos peço Peço que me mantenha confiante Em tua mensagem Que a tua esperança Que a tua esperança seja minha E esta minha salvação Porque este menino Deus é santo E é o salvador no mundo Ele é pobre Simples e é rei Por isso é o amor da Natividade E Nossa Senhora da Natividade Cuida e guarda em seu tabernáculo Vivo de amor E de misericórdia Nossa Senhora dos navegantes Cede pra mim Minha estrela que guia E orienta os navegantes Mares e oceanos adentro Cede pra mim uma barca Que leva a minha comunidade Ao encontro de Jesus E de seu amor Marres e oceanos e rios Por aí afora Neste mundo Cede pra mim Meu leme Para que eu jamais Perca a direção De minha salvação Nossa Senhora de Nazaré Cuida de mim Como cuidastes do Nazaré Cuida de todos nós Por amor do Nazaré Cuida da vida Neste mundo Como cuidastes da vida Em Nazaré E do Nazaré Pois o Nazaré É puro em amor De Nossa Senhora De Nazaré E é com ela Que eu vou Pra Nazaré Pra pisar na terra Santa De Nazaré Onde a família De Nazaré Cuidou da família De todos nós São Nissefuro Leva-me até Jesus Leva-me até o Pai Com o poder do teu Espírito Santo Com a tua santidade Com a tua santidade Com o teu amor de Deus Para que eu me arrependa Dos meus pecados E volte à igreja Pelo amor de Deus E de Jesus Cristo E que Nossa Senhora Seja minha Mãe Santa Intercessora Para todos Na vida e na morte Por Jesus Cristo Nosso Senhor São Nicolau Eu vos amo e vos peço Que me ajude a escutar Normalmente Principalmente Aquelas músicas Que eu amo tanto E o pecado Crucificou Em teu amor Que os meus ouvidos Ouçam com clareza A beleza das palavras E das verdades Sobre o sol da justiça E o poder do teu amor Virgem Maria E nosso Senhor São Nicolau São Nicolau de Flueiro Eu vos amo e vos peço Que me ajude a voltar a enxergar E ver A verdade de Deus No mundo E não o pecado E o sofrimento Que tem origem No pecado As alucinações Tem origem No pecado E o pecado Tem origem No sofrimento A verdade de Deus Não é o pecado Mas é o perdão E o amor E sua misericórdia De paz Santa Nicole Eu vos amo E vos peço Que me ajude A voltar a caminhar Normalmente Mesmo que aos poucos Pois nos últimos Anos Caminhei muito pouco E muito mal E desequilibrado E desequilibrado Sem atenção E sem coordenação Por isso Nos peço Que me cure Por Jesus Cristo Nosso Senhor E a Mãe de Deus E o Seu amor São Norberto Eu vos amo E vos peço Que me ajude A voltar A respirar Normalmente Sem obstrução Nas alças Sem ronco E sem a apneia Do sono E que eu emagreça Para que este milagre Aconteça Em minha vida Outra vez De Vossa Intercessão A Jesus Cristo A nossa Senhora Ao Pai Celestial E ao Seu amor A luz A luz A luz real A luz A luz